Mohamed ElBaradei, ex-chefe da Agência Internacional de Energia Atómica e Prémio Nobel da Paz, retira-se da corrida à presidência do Egito. ElBaradei considera que o regime autoritário de Mubarak continua a dominar o país, apesar de ter sido derrubado, e diz que em consciência não pode desempenhar nenhum cargo enquanto não houver democracia no Egito.